Eu não havia jogo para ti. Então, não tinha aqui nada. Sabe porquê? As mensagens de Natal, que eu te falei ao cabo na sala. Para que é que fizeram isso? Não foi mensagens, cara. Eu vi mensagens, telefonia, mas... Sim, liguei. Mas, basicamente, ameaçaste antes de entrarem... Não, cara. Estás aqui arriscado. Não, tu não podes fazer isso se queres ter jogo aqui dentro. Antes de começar um programa, tu começas, olha... Ah, mas liguei para o Ruben, liguei para o Coelho, liguei para todos. Um bom jogador não me convidava assim. Mas ele sempre disse que não ia entrar. É o dia 26, e a Patrícia sempre foi ligar para mim. Aconteceu. Sabes porquê é que aconteceu isto? Porque tu falaste com uns dois lá fora, chegaste aqui, e agora quem é que eu vou atacar? Combinei com estes caralhos. Mano, mas imagina. Um bom jogador não combina. Agora ficaste sem jogo. Agora o que é que fizeram? Mas eu não sou também de atacar. Tenho que estar aqui. Obrigaram-me a deixar os meus gatinhos para vir aqui. Fudei-te a cabeça. Então, mano, estamos aí, caralho. Fiz com o vento, já sabes que acho que já temos tantes. O que vale quando se apumar na chuva? Pois, se calhar tens de trazer uma garrafa de oxigênio, que é para fazeres mergulho, se calhar vem de tsunami. Mano, não preciso disso, sabes porquê? Mas já estás a ter onde o que és? Não preciso disso, sabes porquê é que eu não preciso disso? Porque eu não me preocupo, amigamente, com os jogadores que combinam o jogo lá fora. Ah, isso vais contra mim, mas faz-me depois daqui para fora. Ah, não. Não podes fazer isso, amigo. Não fiz nada. Temos que ser dos, não há poupa-malucos. Não, não há poupa-malucos mesmo. Digo, faço... Atitude. Sempre, mano. Sabes que eu sou um homem de atitude. Não, não. E agora? Atacar o Miguel? Não, mano, mas... O jogo foi feito lá fora e os portugueses olham. Achas que os portugueses estão lá fora e estão assim sentados no sofá a verem o Miguel a pescar o olho à Patrícia e a Patrícia a pescar o olho ao Miguel e a Diana. Mano, mas imagina. O meu primeiro reality show... Tu dizes que és inteligente e combinas-me um jogo cá fora. Chegas aqui e não tens ninguém para jogar. Um jogador inteligente não combina o jogo lá fora, cara. Mas eu não era para entrar, mano. Ah, mas... Mas não era mesmo para entrar. Eu decidi entrar dia 26 ou dia 27, quando me ligaram. Porque, pronto, houve aquilo que tu sabes. E de certeza que estás aqui também pelo mesmo. Eu não sei nada. Ah, mas não sei nada. Eu não sei nada, mano. Estou a falar de coisas que não posso estar aqui a falar. Não tem a ver com o jogo nem jogadores. Estou a falar com cenas da produção. Ah, com essas coisas eu não sei nada, mano. Coisas de produções e isso, eu não sei. O meu trabalho é jogar futebol. Dá-te aos toques. Então passa aí. Eu já te dei. Eu já te dei o jogo. Já te dei.